A CIDADE NO BRASIL Vou dizer um poema escrito em 2017, quando eu me encontrava na praia e que dei o título de Um Dia de Praia O vento suprava, o sol aquecia Um bando de gaivotas em terra sonhava Areia dourada refugia E o mar? Ah, o mar, essa imensa massa de água, através de suas ondas, beijava a praia deixando nela abraços de alva espuma Guardaçóis sorriam ao céu Corpos estendidos sobre toalhas coloridas estendiam-se pelo areal como montra humana de exposição solar Pela lonjura que vai de mim ao horizonte onde o mar verde azulado se funde com o azul claro do céu deixo-me levar no meu devagar e serenamente contemplo tudo o que me cerca e vejo o mar, a praia, as gaivotas, as embarcações e as pessoas as pessoas Paralelamente ao mar Pisando a areia molhada Gente caminha para lá e para cá Em hábito desafio Para obterem o tão desejado bronzeado Parece terem por compromisso A obtenção da melhor cor De preferência O mais escuro possível Corpos brancos, de leite, humus Tentando passar despercebidos Quase envergonhados Tisnados e garbosos outros Mostrando vaidosamente a cor tão desejada E o desfile O desfile perpetua-se pelo tempo Que o tempo de praia Ofrece Poema em voz de José Carlos Moutinho Déria É O ús O desfile O desfile Não É É Lança Que Tempo A CIDADE NO BRASIL